O Salmo 107, 21 diz assim, Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Temos que louvar a Deus. A bondade dEle nos fez existir. Nós somos plano de Deus, mas nenhum plano assim mal feito, um plano caprichado. Deus quer ver você reinando na vida em Cristo Jesus. E Deus quer lhe abençoar de uma maneira muito grande. Então temos que louvar a Deus por isso e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Só se tem feito você conhecer a salvação, você conheceu a maravilha das maravilhas das maravilhas que vai fazer você ser feliz por toda a eternidade. Veja esse testemunho. O que você sofria? O pastor é artrose, já tem mais de oito anos. Artrose. Artrose. Aí eu sou remédio manipulado, né? E hoje até mesmo com o remédio a dor era demais. Até para mim vinha a nossa obreira irmã Ana lá do Poir, né? Que eu congrego lá. Para subir na van e ela teve que me ajudar. Eu desci, eu com medo dela me derrubar. Como é que você andava? Mostra para mim. Nossa, eu estava andando, sabe? Mancando. Mancando e parecendo que estralava. Agora vai andando normal. Olha aí, glória a Deus. Agora vamos orar, Pai, obrigado. Nós oramos, amarramos o mal, expulsamos o mal e dizemos, você vai bater em outra casa. Não de perturbação. Lá na casa do seu colega no inferno, demônio. Vai embora pela lagora que você está amarrado em nome de Jesus. Deus, muito obrigado.